Hora de música no VG! Hoje é uma dupla do Vale do Aço, Marconi e Diego. Essa dupla formada em 2011, né? É ali da região, ali do Vale do Aço. O Marconi é de Ipatinga e o Diego de Coronel Fabriciano. O gênero sertanejo da nossa região é o carro-chefe da dupla, conhecida aí pela versatilidade musical e navega pelo modão, olha, vai vendo aí, sertanejo universitário, forró, axé, pagode baiano, pop rock, tá? Tudo, tudo! E até internacional. Eles já fizeram três turnês na Europa. Olha aí! Nosso entretenimento aqui na tela do Balan Geral, sob o comando dela, a violinista Gisele Ferreira. Pois é, Nico, boa tarde pra todo mundo, né? Hoje é sexta-feira e a gente gosta de encerrar essa sexta-feira, semana aí, uma semana bem tranquila, com música, né? Nada melhor do que a gente encerrar a semana e entrar o fim de semana também tocando música. Hoje eu tô aqui com o Marconi e o Diego, a dupla sertaneja aqui da região do Vale do Aço. Eles já estão na área aqui, né? na carreira, já desde 2011, fazendo muito sucesso, levando música boa aqui pro pessoal do Vale do Aço. Nico, o Marconi tá aqui com a gente. Marconi, conta pra gente como que vocês dois iniciaram a carreira, de quem foi a ideia, vocês são parentes, sempre perguntam, a dupla sertaneja pergunta, sempre perguntam, são irmãos, são parentes, são amigos, como é que foi o início da dupla? Vou passar pro Marconi aqui, já que você falou Marconi. Esse é o Marconi, eu sou o Diego, tá? Você quer responder? Não, pode responder. Então, muito boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, viu? Galera, muito obrigado pela oportunidade desde já. Então, nós começamos em 2011, né? Ali, ajudados um pouco assim pela Agência 1, né? Inclusive, era outro Diego que tinha na época, hoje eu sou o segundo Diego da formação. 2011, muito chão, muito chão aí que a gente já rodou, muitas coisas boas, muitas batalhas, né? Porque aturar um ao outro não é fácil, não. Já passamos, às vezes, mais momentos juntos, eu e ele, do que com a própria família da gente, às vezes, assim. Então, é um pouco complicado. Mas é gostoso. Sempre é uma experiência nova a cada dia que se passa, né? E coisas boas estão por vir ainda. Diego, então eu vou pedir pra vocês tocarem uma música pra gente aqui, já de cara, porque a galera já quer saber, né? Eu vou te pedir pra você usar o seu o seu feeling de músico pra gente poder começar aqui com um sertanejo bem gostoso aqui de ouvir nessa sexta-feira. É, essa música aqui o pessoal pede muito na botecada fora aí, né? A galera que gosta de tomar aquela geladinha, aquela cachaçinha, né? E hoje é dia. Hoje é dia, né? Essa música é muito bacana, assim, ó. Primeiramente, quatro suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sempre tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem vivida Uh, uh, uh Uh, uh, uh Você com a輕agem Ah, Maker, tem a carne E eu só pouco Um beijo, doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe Do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a rédia me atacando e eu só com o destontor Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas riscar sem procurar o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Olha só, eu posso falar que eu adorei e adoro porque eu sou fã de Bruno Marrone Eu gosto de Bruno Marrone e facas, é uma das minhas preferidas dele Gente, mas me fala aqui, três turnês pela Europa, como é que foi isso, Diego? É, graças a Deus, né? Como se diz, a gente teve esse privilégio Porque tocar aqui na nossa terra, na nossa região, no nosso Brasil é muito bom Mas quando você sai pra fora pra conhecer a cultura diferente, a comida diferente, né? O Marrone conheceu as mulheres diferentes lá Isso aqui, minha filha, todo lugar que vai quer arrumar namorada Então, poliglota Poliglota no beijo isso aqui Beijo em português, beijo em espanhol, beijo em italiano Mas assim, brincadeiras à parte, é uma experiência muito bacana, muito legal, muito diferente Satisfatório e prazeroso demais Eu, sim, a gente só tem a agradecer de já mandar um grande abraço ao nosso amigo Pelo Mania Prêmio Produções lá, da Itália, principalmente lá Tá sempre nos apoiando, sempre abrindo as portas pra gente lá na Europa, né? E em breve a gente vai estar em mais uma, tá? Agora, tem uma frase sua, inclusive, Diego É, música e uma dose de humor com imitações Como é que é isso, Marconi? Canta aqui pra gente Como que funciona essa mistura de dose de música com humor? Então, eu sempre procuro falar que Marconi e Diego Procura ser um pouco diferente Ser diferente não é ser melhor que ninguém É você trazer algo que, às vezes, o povo não tá esperando, né? Ali no boteco, na hora que tá todo mundo tomando a sua cervejinha, a sua cachaçinha Então, a gente procura surpreender E quando você surpreende positivamente É muito satisfatório pra gente Aí, se fala em imitação, isso aqui é o homem das mil vozes Por exemplo, você tá num boteco ouvindo ali o Marconi e Diego Tocar um Zezé de Camargo Tocar ali, por exemplo, um Chitãozinho Chororó Tá ali, por exemplo, ouvindo tocar um Jorge Matheus De repente, quem chega lá? José Rico não morreu José Rico está presente nos botecos com nota senhora Há momentos em que alguém tem que dizer para o outro Decida! Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Ó, sua mão está indo água abaixo Se deixar virar relágio E porral apaga o fogo Mais um! Porque você não olha nos meus olhos Meu beijo não tem o mesmo sabor E os seus carinhos não me faz dormir Nem sua quanta gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som E diz que não tem nada bom Quem satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Ai, gente, que bacana E aí as pessoas vão pedindo Mais um trecho assim Que vai cantar, por exemplo Chororó, canta aquela parte O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Você conhece Bruno Marrone? Você não gosta de Bruno Marrone? Gosto, eu gosto de Bruno Marrone Tem mais, gente, Bruno Marrone? Acho que agora vai estar meio indo pra mim Nico, olha só, Nico Nico, pois é, olha só, Nico Eu já vou encerrar com os meninos aqui Vou continuar com o Diego e o Marconi Um grande abraço pra você Pra todos os nossos telespectadores Bom fim de semana Fiquem com Deus E agora, grande abraço pra você, Nico Vamos, eu vou ficar mais um pouquinho Com o Diego e o Marconi Encerrando aqui a participação No Balanço Geral Tchau, Nico Até a próxima Bora, meninos Hoje tem cabaré, né? Hoje tem cabaré, né? Como é que é? É Diego, Marconi Marconi, Diego Diego, Marconi Duplo sertaneiro Senta aqui O outro senta ali O senta colar É Rod e Gisele Gisele e Rod É eu, Jarão Jareu e eu Betão e Tomás Dá tudo certo Terminou Um beijinho Papai de Céu dando vídeo e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Com muita alegria Excelente fim de semana Exerça a cidadania Confira seu voto Que Deus te abençoe Tchau, equipe Obrigado, família Deus te abençoe E aí Embraçar no goleiro Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus Conta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora tô solteiro E vou gritar pra todos Eu vou gritar por mim Eu vou gritar para todos Eu vou gritar para todos